Bom dia, bom dia, bem-vindo a Washington e bem-vindos à terceira semana do nosso programa sobre prioridade de cibersegurança para os atores de segurança nacional em África. Eu sou professor de segurança em África, eu sou diretor de ciberquestões e, como a semana passada, eu ser o moderador do programa de hoje. Vamos estudar essa questão de segurança cibernética e a proteção dessas ameaças cibernéticas. Antes de apresentar o programa hoje, eu quero falar sobre algumas conclusões da semana passada em que falamos sobre o setor de segurança como uma parte mais ampla das ameaças. Em termos de uma resposta nacional, nós frisamos a importância de quatro aspectos, estratégias e políticas de cibersegurança, os marcos legais, colaboração internacionais e, hoje, as infraestruturas críticas e respostas por parte de equipas. Há quatro aspectos da plenária que realmente me impressionaram. Primeiro, quando se imagina o papel do setor de segurança, fica claro que, na maioria dos países, existe, no mínimo, um setor policial responsável às respostas a cibercrimes, à medida que os crimes se tornam mais cibercapacitados. Mas, além disso, há muita divergência em termos dos papéis e responsabilidades do setor de segurança e, mesmo nos países mais capacitados, estão no início de imaginar qual o papel das Forças Armadas, em termos de proteção de infraestruturas críticas, faz o papel de organizações criminais. O segundo aspecto que me impressionou, e foi um consenso claro que tiramos dos grupos de discussão da plenária, que houve um entendimento que, seja qual for o papel do setor de segurança, precisamos definir tudo em documentos legais, em termos de estratégias, políticas, e precisamos estar de acordo com as leis e a constituição do país. E, quando há orientações que estão em conflito com os marcos legais, quando o setor de segurança e os atores do setor de segurança fazem coisas que não são legais, surgem problemas. Tivemos um exemplo do ministro Câmara, que falou do caso do Mali, quando surgiram casos em que houve conflitos com a constituição e os problemas que surgiram, que podem destabilizar as relações entre civis e militares. Mas o interessante foi ouvir dos civis países que estavam a participar, os ONGs que estavam a participar, e os atores do setor de segurança, que houve um acordo quanto à especificidade e a maneira pela qual se deve respeitar as leis, para que todos ajam de uma maneira que esteja de acordo com as leis. Outro elemento que foi frisado foi a necessidade de os países agirem internacionalmente, e não somente dentro de suas franceiras, a Canadá, Tanzânia, Egito, Nigéria, Maurício, Tunísia, que são entre os 50 países que estão no índice de cibersegurança, são entre os melhores. São esses os países que aprendem um do outro, e os demais países africanos têm muito a aprender destes. Isso me leva à sessão de hoje, que acredito que segue um desses objetivos principais, que é compartilhar experiências e lições aprendidas através de África para abordar essas ameaças cibernéticas. E é uma grande honra ter uns oradores muito experientes, que vão falar sobre os esforços de seus países para proteger as estruturas críticas. Do Gana, vamos ouvir de um orador que vai falar sobre o seu país, onde desenvolveram leis chaves do Níger, que está, vamos ouvir falar da jornada e do processo deles, que vai ser muito valioso para os países que estão numa situação similar. Quando chegarmos ao ponto de discussão, vamos falar mais sobre essa situação e a situação do Níger. Para lembrar, os objetivos da sessão de hoje são quatro. Primeiro, definir as infraestruturas críticas e examinar a escala das ameaças ciberespaço, as infraestruturas críticas, falar sobre o papel de equipas de resposta, que se chama CISERS, como parte do Sistema Nacional de Ciberrespostas, para reagir a qualquer ameaça dessa ordem. Falar também sobre o papel dos atores de segurança nacional e mecanismos e instituições, como células de coordenação, que estão capacitados para gestar essas funções e, depois, como melhor animar parcerias entre os setores e salvaguardar as infraestruturas que dependem da internet. Com esses objetivos, é um grande prazer apresentar a ambos os panelistas. Temos o senhor Kenneth Adelmanfo, que é membro fundador do diretor executivo do Africa Cyber Security and Digital Rights Organization e foi um executivo de tecnologias de informação e segurança cibernética, com 22 anos de experiência em operações de TI, governação da internet, liberdade da internet e direitos digitais, direitos humanos online, desenvolvimento de políticas e estratégias de segurança cibernética. É um grande prazer tê-lo de volta conosco para trabalhar com essas questões. Temos também o coronel, a Johali Mohamed, que desde 2017 tem servido como chefe do programa de política e defesa nacional em Niger e, antes de então, trabalhou com vários anos de diretor de sistemas de informação no Ministério de Defesa Nacional de seu país. Trabalhou como oficial de comunicações e nas Forças Armadas do seu país. Então, ele tem muita perícia nessas tecnologias de informação e questões de informáticas. É uma grande honra tê-los conosco para ajudar a analisar a situação em vossos países. Vou começar com Ken, mas para que cada um reaja um ao outro e contrastar as suas experiências, vou passar entre os dois e contrastar o que fizemos nas semanas anteriores. Ken, as primeiras duas perguntas. Quero, primeiro, ajudar-nos, que não somos especialistas, ajudar a entender algumas das definições e riscos à infraestrutura crítica do ponto de vista de cibersegurança. Analistas muitas vezes distinguem entre infraestrutura crítica e informação crítica, descrever as maneiras pelas quais essas infraestruturas são ameaçadas. Qual é a diferença entre infraestrutura crítica e infraestrutura de informação crítica e como podemos melhor entender essas diferenças? Ken, passo a palavra para o senhor. Sim. Muito obrigado, Nate, pela oportunidade. E toda a equipe, muito obrigado por organizar essa sessão de treinamento. eu deixo primeiro tentar definir o que são os ciber riscos. Depois eu vou ver as diferenças entre infraestrutura crítica e a infraestrutura de informação crítica. Os riscos, nós sabemos que é uma grande questão nessa área de tecnologia e de informação, falamos muitas vezes sobre riscos e nem falamos sobre ciber questões, mas agora já domina o diálogo por causa das novas tecnologias e de digitação aos ciberataques contra infraestrutura crítica. Refere-se a ameaças, vulnerabilidades, exploração e ataques que podem ser, que podem atrapalhar a operação de infraestruturas críticas e o que os ciberataques são, podem interromper toda a geração de eletricidade, por exemplo, sistema de água, equipamentos, que podem corromper os nossos bens de segurança nacional. Precisamos fazer tudo e instalar os mecanismos necessários para garantir que protegemos as nossas infraestruturas. Até então, até hoje, nós já investigamos muitas, muitas, muita infraestrutura crítica ameaçada. A maior parte dessas ameaças identificadas são os terroristas internacionais e até terrorismo e espionagem patrocinada por estados. E a maioria dos exemplos de ciberataques de ciberataques de alto perfil foi o SUSnet, o vírus SUSnet, foi um vírus que direcionou-se ao programa iraniano que danificou um centrifúgio nuclear que era para interromper toda uma função de uma instalação nuclear. Imaginem. E acredito que uma das áreas que usualmente nós, nações, esquecemos ao falar desses riscos é falar sobre os ataques físicos às nossas infraestruturas críticas. Imaginem, tendo toda a sua infraestrutura de telecomunicações, telefone, cartão de crédito, crédito fechados, acesso interrompido, acesso bloqueado, todos os sistemas, sem nem sequer ter acesso às instalações e os sistemas informáticos que possibilitam a infraestrutura de cartão de cartão de crédito. Isso seria um ataque mesmo perigoso. Esse é o tamanho desses ciberriscos. Um exemplo deles é a infraestrutura crítica e a diferença de informação crítica. Muitos países têm, não entendem, não sabem distinguir entre infraestrutura crítica e infraestrutura de informação crítica. E há países também que conseguiram definir essa diferença e isso ajuda eles a montarem um processo resiliente para proteger a infraestrutura crítica de informação. A maior parte dos países estão focando em informação crítica, mas não em sistemas de informação crítica. Isso nem é coberto nos sistemas de computador, as redes que gerem esses sistemas. É um grande perigo. Alguns exemplos definidos pela Organização Internacional de Telecomunicações, aliás, União Internacional de Telecomunicações, que há um impacto dessas das disrupções sobre as disrupções sobre a segurança nacional e não só, também sobre os serviços de saúde, etc. E também a falta de normas e informação crítica migrada de infraestruturas para informação crítica. Esses aspectos são vitais para as nações e têm um efeito sobre a segurança nacional, a economia e a segurança pública. Então, os objetivos de proteger as infraestruturas críticas e as infraestruturas de informação crítica são importantes para a segurança nacional, a economia e a proteção de vários setores. Isso em relação à região africana no Zimbabue, há dispositivos e redes e programas e dados de programas que são vitais para o país e que interferem com... Se interferirem com as estruturas existentes, isso vai ter efeitos nacionais e internacionais. E eles passam além da segurança social e da segurança dos cidadãos e estão a expandir as estruturas críticas em termos de serviços bancários, por exemplo. Na África do Sul, a infraestrutura e todos os sistemas de tecnologia de informação e comunicação, incluindo o pessoal e os centros de dados, são fundamentais para a operação eficaz do Estado. Tudo contribui para a operação de infraestrutura crítica do Estado, está classificado como infraestrutura de informação crítica no GAN, por exemplo. Quando redigimos a nossa política sobre cibersegurança em 2014, definimos o conceito e migramos de infraestrutura crítica para a informação crítica, estrutura de informação crítica. Devido à digitalização e à melhoria da tecnologia. E é importante distinguir essas duas noções. E quer se trate dos ativos virtuais ou físicos, qualquer distração, qualquer interrupção, qualquer interferência, vai ter efeito sobre a economia e sobre o crescimento econômico e a imagem até do país. E a segurança pública também é classificada como dentro da infraestrutura de informação crítica, que se refere à infraestrutura crítica nacional, que serve ao Estado, tal como os sistemas de abastecimento de eletricidade, água, saúde pública e a GAN incluiu também as operações de exploração mineira. E em alguns países até os monumentos públicos são incluídos nessa noção. Mas em termos da infraestrutura de informação crítica, refere-se aos sistemas informáticos, às redes de computadores, aos programas de computadores, aos bancos de dados. Todos esses dados estão incluídos no sistema de facilitação de operações. E se pensarmos no abastecimento de água e nos controlos industriais, todos esses sistemas informáticos constituem a estrutura física, mas toda a infraestrutura que foi automatizada por sistemas informáticos são classificados como infraestrutura de informação crítica. Então, a infraestrutura de informação crítica é um subconjunto da estrutura crítica, incluindo os computadores e as redes de computadores. Muito obrigado, Kana, e a sua explicação torna claro quando pensamos nas infraestruturas críticas em termos de cibernética. Pensamos nas redes de computadores, etc., os aspectos físicos também. Há os aspectos físicos e os aspectos virtuais dessas vulnerabilidades. E eu gostaria de expandir um pouco a nossa discussão sobre como o Ghana aborda a questão de proteção das suas infraestruturas críticas. Fez já uma análise preliminar e estudos sobre isso. E parece que os países em que há políticas de proteção dessas estruturas, como é que definem os sistemas que são vulneráveis por setor, porque não há um acordo uniforme entre os setores militares de telecomunicações, de transportes de abastecimento de água vulneráveis, mas há outras abordagens. Por exemplo, mencionou o setor de minas. Como é que a infraestrutura crítica pode variar do país para isso, especialmente no contexto africano? Pode falar um pouco sobre o que o Ghana considera ser infraestrutura crítica do ponto de vista cibernético? E como é que o Ghana expandiu essa definição? Sim, obrigado por essa excelente pergunta, Nata. Então, a definição de infraestrutura ciberdependente crítica depende dos esforços e do nível dessas infraestruturas. Mas é importante dizer que o governo e o vice-presidente lançaram o programa Ghana Digital num esforço para otimizar todas as infraestruturas críticas. E quando essas infraestruturas críticas são automatizadas, é acrescentado o aspecto da infraestrutura de informação crítica. A digitalização e a transformação digital aumentou no Ghana o número de infraestruturas ciberdependentes e à medida que a agenda do Ghana vai evoluindo. E tanto a nossa política e estratégia da cibersegurança e a lei sobre a cibersegurança, que foi promulgada o ano passado, estabelece-se uma base jurídica para a proteção das nossas infraestruturas críticas e são estruturas de informação críticas. Há um quadro para a determinação dessas infraestruturas críticas. Primeiro, a criação de um grupo técnico sobre cibernética, com representantes de todas as partes interessadas sobre todos os setores, representando todos os setores de estruturas críticas, incluindo o setor bancário. e isso definiu quais as infraestruturas estão integradas na categoria de infraestrutura de informação crítica. Isso inclui a definição de estrutura crítica nos vários setores de bancário, de abastecimento de água, de energia e resposta de emergência também. Bem, um dos aspectos fantásticos que não vimos em muitos países é a infraestrutura pública. Vimos, portanto, essa infraestrutura pública como muito importante. E, frisando novamente, o setor de minas também foi integrado nesse grupo. A exploração mineira é uma área de grande enfoque para o governo e para a segurança nacional e, por isso, foi acrescentado na lista. Além da Lei de 2020 sobre a segurança cibernética, o Ministério das Comunicações supervisiona todas estas iniciativas de segurança cibernética e acrescenta novos setores, novas infraestruturas à infraestrutura de informação crucial. e temos um centro de cibersegurança. Então, há um comitê que acrescenta as partes, os aspectos que são considerados de infraestrutura crítica, inclusive, serem incluídos nas legislações sobre o assunto. Eu espero ter respondido à sua pergunta. Sim, muito obrigada. Foi uma resposta muito completa. E o acrescentamento de infraestruturas críticas e setores vulneráveis é um aspecto interessante e a autoridade que é responsável por essas estruturas tem um papel importante a desempenhar. Essa definição é, por isso, necessária para a devida proteção. Agora, vou passar para o Coronel-Major Ali Mamadou, com perguntas semelhantes. Em primeiro lugar, a política do Niger em relação às infraestruturas críticas. Nós temos muito o que aprender no processo e estamos aqui a comparar experiências dos vários países em termos de maturidade cibernética. Coronel Mamadou ainda está em evolução, o processo no seu país para a identificação das infraestruturas críticas. Eu gostaria que descrevesse esse processo e o que é que considera ser as infraestruturas críticas ciberdependentes no seu país e como estão a ser protegidas. Muito obrigado. E agradeço muito ao Africa Center por essa oportunidade de apresentar a situação de cibersegurança no Niger. Quanto à sua pergunta, o Niger não tem uma lista atualmente de infraestruturas críticas. Estamos a desenvolver essa estratégia de cibersegurança. Mesmo assim, conseguimos identificar e definir essas coisas, utilizando uma estratégia regional de cibercriminalidade do ICOAS. Identificamos alguns setores que cabem nessa categoria de infraestruturas críticas. Temos um setor de tudo que tem a ver com segurança nacional, defesa, temos telecomunicações, esse setor, setor de energia, de transportes, setor financeiro. Todos esses setores têm as suas infraestruturas críticas. Por exemplo, água, sistema de águas, E é assim que analisamos essas infraestruturas, enquanto instalamos uma estratégia para o Niger de cibersegurança. Em termos de mecanismos de proteção, estamos a buscar ou de implantar equipas que possam responder a qualquer ciberincidente. Temos um sistema de informação nacional que é responsável pela proteção do ciberespaço no Niger e que deve responder a todos os incidentes relacionados ao mesmo. Por isso, esse sistema nacional de informação responde aos incidentes. E eu posso mencionar dois. Tivemos um ciberataque no website do governo e, após esse ataque, essa agência nacional tomou medidas para responder ao ataque. Em primeiro lugar, recomendaram que o software fosse utilizado para proteger, melhor proteger, o site web. instalaram alguns sistemas de segurança e foi assim que a agência pôde responder aos ataques contra o website do governo. Houve outro caso, outro incidente. Um incêndio, aliança, no centro servidor e, após isso, o servidor foi destruído, mas, graças ao backup do sistema, conseguimos recuperar todos os dados. Mas, depois, a agência instalou um grupo, montou um grupo e um encarregado de segurança responsável pela resposta a todos esses eventos de segurança. Não temos no Níger até agora, até o presente momento, um sistema responsável por todos esses incidentes. e, por exemplo, os bancos, os bancos têm os seus sistemas para responder ataques em cada estrutura e de cada domínio. Existem mecanismos para responder aos ciberataques. essa situação no Níger sobre a infraestrutura crítica e segurança. Muito obrigado, coronel. O importante é o que o senhor falou sobre cooperação regional, os atores regionais podem depender de ECOWAS ou a União Africana, enquanto no processo é desenvolver marcos legais e políticas para proteger a infraestrutura crítica e ajudá-los a defender ou definir essas infraestruturas. E as agências, a agência é responsável por TI em seu país e para proteger os sistemas em seu país. e ao meu entender, esse grupo desempenhará um papel importante no desenvolvimento de órgãos que defenderão futuros, o país contra futuros ataques. O senhor também falou de setores específicos e agora a pergunta é qual seria o equilíbrio de papéis entre o setor público e privado. eu gostaria de falar um pouco mais e mais detalhe sobre os elementos chaves de uma resposta crítica de a cibersegurança e ao seu ver o que ainda precisa ser feito, quais foram as lições aprendidas, o que o Níger deve fazer agora para o futuro para restaurar as informações de infraestrutura crítica e quais foram as lições aprendidas. bem, no Níger estamos a seguir as orientações do EQUAS na luta contra o cibercrime em termos de políticas, políticas regionais para proteger infraestruturas críticas. Nós temos uma comissão nacional que agora vai desenvolver uma estratégia nacional de cibersegurança e levará em conta todas as orientações para a região. E como eu já expliquei, a Agência Nacional para a Cibersegurança está a buscar ou procurar instalar essas orientações. para a proteção das diversas agências do governo. Quanto à instalação dessas equipas de resposta, estamos a focar-nos em telecomunicações e como instalar-se esses certos e como fazer, conscientizar a todos do que se é esse jogo, temos também uma estratégia de segurança nacional que analisará essa luta contra os ciberataques e que vai buscar segurar a segurança do país é isso que estamos a buscar e até 2022, como recomendado pelo EQUAS, teremos uma estratégia nacional de cibersegurança para poder lutar contra essas ameaças. o senhor mencionou em primeiro lugar que o Niger está a montar equipas de resposta a cibersegurança que são especialistas de diversos setores responsáveis para responder a ciberataques e recuperar dos ciberataques. Um dos aspectos importantes não é só prevenção, mas é recuperação dos ataques, tendo backups de redes de computadores e isso é muito importante, uma das melhores práticas e os países, muitos países africanos estão a estabelecer algum sistema desse a nível nacional junto às agências nacionais e vai ser recomendado que sejam estabelecidos setor por setor para que haja proteção necessária à medida que o país desenvolva. O senhor também falou do papel importante do EQUAS como impulsionador para estratégias nacionais e políticas nacionais. O que fica evidente é como todos os diversos elementos de respostas nacionais, políticas, legislação, estratégias, instituições, são todos interrelacionados, não se pode separar um do outro. O que é a infraestrutura crítica? Precisa-se de políticas para definir o mesmo. Vamos então voltar ao Ken, a mesma série de perguntas. Ouvimos um resumo excelente sobre os principais esforços no Níger para proteção contra ciberataques a infraestruturas e como isso será catalisado nos próximos anos. Mas como que a resposta por parte do Níger compara com o Ghana? O que que Ghana tem de pé para responder a essas ameaças? O Ghana tem um mecanismo bastante abrangente para resposta de respostas para respostas. Isso é muito definido no nosso documento de políticas e estratégias que é aprovado pelos ministérios e também é captado na nossa lei, a nossa nova lei e que faz parte da nossa iniciativa de cibersegurança. Em todos os nossos desenvolvimentos de políticas, os mecanismos para emergências, tentamos seguir as orientações da União Africana, de EQUAS, não agimos de forma independente. Nós sempre seguimos as orientações dessas entidades. Sim, o Ghana estabeleceu como parte do seu marco um Centro Nacional de Cibersegurança que tem a fiscalização geral sobre as respostas de emergência informática e coordenação entre agências e tanto internamente como externamente. e como ponto de foco nós trabalhamos através desse Centro que foi definido e estabelecido com base nas nossas políticas de cibersegurança. Nós temos um novo mandato que essa organização seja uma autoridade. Isso vai acontecer daqui a pouco. Esse Centro responsável por todos os desenvolvimentos da área de cibersegurança como coordenação, ciberresposta e também aplica-se ao setor privado e proteção das nossas infraestruturas críticas nacionais. Além disso, há o estabelecimento de um grupo técnico de cibersegurança, um grupo de trabalho técnico responsável pela implementação técnica dessa estratégia, incluindo mecanismos de resposta de emergência e proteção de software e é composto de representantes de todos os setores de infraestrutura de informação, setor privado, sociedade civil, governo, todos cabem nessa organização e protegem também os direitos civis dos cidadãos responsáveis por, então, a fiscalização desses mecanismos e mecanismos de proteção. Além disso, há o estabelecimento de um comitê diretivo interministerial e é algo que é feito em vários países, mas o presidente vê isso como uma grande prioridade, é uma iniciativa importante e todos os ministros congregam-se para determinarem políticas e talvez emitindo algumas políticas sobre incentivos fiscais para proporcionar mecanismos suficientes de proteção e o presidente presida esse comitê interministerial e isso dá importância à cibersegurança do ponto de vista governamental. e temos o Centro Nacional de Cibersegurança que coordena as tecnologias para as respostas de emergência e temos a lei que determina que todos os centros de infraestruturas críticas também tenham mecanismos para enviar relatórios ao Centro de Coordenação e também para estabelecer coordenação internacional. O setor de telecomunicações tem o seu setor e está estabelecida uma lei com os mecanismos para esse setor e a sua operação. Temos também o setor bancário e financeiro e cada setor outros setores também vão ser integrados ao setor académico etc. Temos um mecanismo eficaz em termos da segurança cibernética responsável pelas respostas a todos os ataques cibernéticos com supervisão da proteção das infraestruturas críticas. Eles têm a responsabilidade de ter mecanismos protetores. e eu paro por aqui e tenho certeza que vai haver mais perguntas. Muito obrigado. Eu creio que mencionou várias práticas muito importantes a agência ou centro de cibercomunicação assim assim como o seu entendimento de que para se abordar as infraestruturas críticas de maneira adequada tem que haver uma coordenação interministerial e também um trabalho técnico. Foram mencionadas várias práticas e outros países africanos podem ter processos semelhantes. não há muitos que tenham uma arquitetura semelhante por enquanto. Levantou também a questão o facto de que todas essas iniciativas têm várias partes interessadas integradas e uma pergunta para ambos os oradores têm cinco minutos para responder por favor o que acham que será qual será ou deverá ser o papel para os agentes do setor da segurança qual o papel que esse setor no GAN desempenha na questão das infraestruturas críticas e em geral o que é que destaca sobre isso o setor da segurança se eu poderei se eu posso integrar tudo no centro de coordenação dos setores de segurança tem a responsabilidade pela segurança da infraestrutura de informação crítica do GANA com o fim de proteger as infraestruturas críticas temos temos que passar portanto primeiro pela informação e a responsabilidade conferida por lei para proteger todas essas infraestruturas e não só o património mas também os seres humanos e tenho que dizer que o nosso centro de infraestrutura de segurança das infraestruturas cibernéticas dispõe de um grupo de trabalho técnico temos um representante do comitê interministerial do comitê de diretivo interministerial e a nível setorial temos também um representante que é responsável pelo sistema de infraestrutura em termos de comunicação faz a monitorização e desempenha um papel muito importante não é diferente de qualquer dos outros setores desempenha um papel de coordenação de iniciativas de cibersegurança dentro do setor da segurança então um papel muito importante na proteção das infraestruturas de informação críticas do GANA muito obrigado GANA mesmo as mesmas perguntas para si coronel Mohamedou e o que papel é que o setor de segurança desempenha em termos das estruturas existentes para lutar contra os ataques cibernéticos e também o aspecto da digitalização e proteção das infraestruturas críticas Obrigado Em relação a essa questão como quem referiu no Níger nós temos o Conselho Nacional de Segurança desenvolve todas as iniciativas reúne todas essas iniciativas e para fazer isso há sistemas de inteligência inteligência os serviços de informações são muito importantes e potencialmente detectam as atividades criminosas nós temos um departamento sobre segurança governamental que se ocupa das informações ou inteligência em termos de defesa nacional dentro das forças armadas temos a divisão de transmissões e essa divisão é operador de ICT da informação e comunicação da tecnologia de informação e comunicação e através das comunicações nós fazemos um trabalho de sensibilização e as forças de segurança utilizam ferramentas cibernéticas para levar a cabo as suas missões e temos a capacidade de fazer auditorias fiscalizações em todos os sistemas cibernéticos que estão sob a supervisão das forças armadas e da segurança interna e também a infraestrutura física há esse aspecto e há a segurança cibernética e esses dois aspectos estão ligados em termos da segurança interna temos uma estratégia de segurança interna adotada em 2017 e já tínhamos tido alguns ataques cibernéticos a recomendação dentro da estratégia é estabelecer um plano nacional para assegurar a defesa cibernética todas as forças de segurança atualmente estão a trocar informações embora não tenhamos ainda um centro ainda conseguimos partilhar informações e também temos uma divisão de polícia nacional que se ocupa da cibercriminalidade e se ocupa de tudo o que é crime cibernético e desempenha um papel quando há ataques cibernéticos quando acontecem esses ataques contra infraestruturas críticas em primeiro lugar faz-se uma avaliação essa avaliação é feita por uma equipa técnica e depois disso quando os suspeitos indivíduos ou grupos são identificados essa investigação é passada à polícia nacional e há um departamento de cibercriminalidade ou contra a cibercriminalidade e para a proteção das infraestruturas muito obrigado fez um ótimo trabalho em fazer essa definição e a responsabilidade das forças armadas é assegurar os seus próprios sistemas e eles têm a perícia para fazer isso e os recursos para fazer isso e esse é um setor relativamente sensível e também quanto a uma resposta mais ampla para identificar e investigar crimes que são cometidos contra as infraestruturas mas algo de mais ambíguo tanto em África como no resto do mundo é que tipos de coisas deveriam ser feitas para determinar responsabilidade do setor privado bancos setor financeiro e há muitas capacidades internas que previnem os ataques cibernéticos então é necessário haver incentivos para que esses setores possam também intervir em investigações públicas b em ou disponibilidade '' '' '' '' '' '' '' '' ''